Gosta de poesia? Não gosta? Entendi errado, né? Entendi que não gostava, mas gosta. Tem de gostar, porque o IBFC gosta. E trabalhar com poesia é sempre um pouquinho mais complicado, principalmente para os que não estão acostumados a esse gênero textual. E também, às vezes, um pouquinho mais complicado, porque as poesias gostam de umas metáforas, não é? As poesias gostam de uma linguagem conotativa. Manuel Bandeira, um poeta pernambucano, escreve uma vez um poema em que o namorado diz para a namorada Antônia, você é uma lagarta listada. E ele usou uma metáfora, né? Que a gente acha que é péssima, porque nem eu queria ser uma lagarta listada e tenho certeza nem você. Mas que no texto é muito bacana, porque antes de chamar a namorada Antônia de lagarta listada, ele diz que, Antônia, você se lembra quando a gente era criança e de repente a gente via uma lagarta listada, a gente ficava olhando, olhando, Antônia, você é uma lagarta listada. Ou seja, o que ele estava dizendo é que a Antônia despertava nele, o mesmo fascínio que uma lagarta despertava ou desperta em uma criança. E na verdade ele estava sendo muito elogioso, dizendo que ela era fascinante. A propósito, no poema ele diz listada. Você poderia dizer listrada ou listada, são sinônimos lista ou listra para traços verticais ou horizontais, tá bem? Mas vamos trabalhar esse texto aqui que é da Cora Coralina do Goiás. Vamos lá comigo. Ressalva, este livro foi escrito por uma mulher, ele é sobre a Cora Coralina, é a apresentação do livro dela, que no tarde da vida recria e poetiza sua própria vida. O que é o tarde da vida? O envelhecer, a velhice é o tarde da vida, isso aqui já é uma metáfora. Este livro foi escrito por uma mulher que fez a escalada da montanha da vida, essa escalada da montanha é o percurso que todos nós traçamos na nossa própria vida, removendo pedras e plantando flores. Tudo isso é metáfora, né? Ela resolveu, ela removeu pedras, eliminou aquilo que era duro, que era difícil, que era obstáculo e plantou flores, né? Plantou generosidade, plantou alegria, plantou beleza. Este livro, versos não, poesia não, um modo diferente de contar velhas histórias. Esta mulher de que o poema está falando é a Cora Coralina, né? Que a gente irá aqui, neste texto, não percebe, mas ela tem um poema famoso sobre planta as suas flores, remove as pedras, recria-te, que é um poema lindo. Mas o examinador quer saber, atentando para as construções dois sentidos apreendidos ao longo do poema, nota-se que todas as opções abaixo ilustram linguagem figurada. A linguagem figurada é aquela usada em sentido conotativo, que é um sentido não literal, que é um modo de dizer, exceto, e aí ele diz, este livro foi escrito por uma mulher, é a nossa resposta. Aqui é o sentido literal, mas o tarde da vida é o entardecer, né? A velhice. A escalada da montanha da vida é a própria existência e remover pedras é essa capacidade que as pessoas têm de resolver seus problemas, de eliminar o que é árido e plantar flores é a capacidade de ser generoso e plantar alegria. Então, é isso. A gente tem de ler, tá? Porque as metáforas dependem do contexto e as metáforas precisam ser, portanto, interpretadas e entendidas dentro do contexto. Nem foi tão difícil assim, não é? Então, vou parodiar ou parafrasear ou repetir Cora Coralina dizendo a você, recria tua vida, remove as pedras e plante flores. Um abraço e bons estudos. Legenda Adriana Zanotto